Música Oi gente, tudo bem? Desculpa, minha cara, acabei de acordar Mas deixa eu dar uma dica pra vocês, tá? Na verdade eu tive um problema com um spray que eu tenho Ele, não sei se ele tava entupido, não sei o que era E é muito importante esse spray pra mim Porque eu tava indo fazer uma sessão de fotos E esse spray é pra ajudar, entendeu? Depois eu explico um pouquinho sobre esse produto que eu uso Pras minhas sessões de mais, eu sei, ai meu Deus, e agora? E eu prestava urgentemente Então o que que eu fiz? Eu, na verdade a ideia do meu irmão Eu pesquisei uns vídeos no Youtube, mas Poxa, eu tentei todos Colocar um copo dentro de copo de água Colocar copo com água Colocar essas coisas, não consegui nada Então o que que eu fiz? Então gente, aí eu tava conversando com o meu irmão E ele falou Kátia, tenta trocar a válvula Tá? Gente, a válvula é essa aqui Tá? Tá vendo? Deixa eu mostrar um Tá vendo? É esse aqui Na verdade o produto É esse daqui Tá? Já tá sem válvula Eu quebrei, tá? E aí eu pensei Sério? Dá certo? Aí eu procurei Eu tenho esse Esse spray aqui, tá? Olha A válvula é menor Tá? Mas como eu tenho dois produtos dele Aí eu quebrei um Eu quebrei do outro Desse daqui Tá? Ainda tem um pouquinho de produto Mas quando acabar Eu coloco Eu quebro o outro e coloco Entendeu? E aí Tá aqui Quebrado Gente, aí o que que eu fiz? Tá aqui Tá o produto Tá aqui a válvula Tá? Eu coloquei aqui Deixa eu mostrar pra vocês Aqui, ó Encaixei a válvula, tá? Ela é menor Porque é de outro vidro Mas olha Viu? Então, gente Eu coloquei um durex, tá? Olha aqui Porque como a tampa é pequena Olha isso Deixa eu mostrar aqui pra vocês Viu? Tá funcionando Eu coloquei um durex Porque a tampa é pequena Mas graças a Deus Deu certo Porque eu procurei Em umas 5 farmácias Esse produto não vende mais Nas farmácias Eu teria encontrado No Carrefour Mas eu não Não tinha tempo De procurar A sessão de fotos Já era da manhã cedo Então isso Essa dica do meu irmão Me ajudou muito, tá? Outra coisa É Esse produto Ele é ótimo Pra quem faz sessão de fotografia Ele dá um brilho na pele Um bronze Entendeu? Então Eu vou depois fazer Um tutorial Sobre esse produto Ele é maravilhoso Gente Vocês vão amar esse produto Vão comprar uma vez Nossa Não vão querer mais parar De usar Tá? Depois eu falo sobre ele Então gente Muito obrigada Por ter assistido esse vídeo Espero que vocês curtam Essa Dá um Forcinha aí no canal Dá o seu like Tá? Já se inscreve E um beijo Tchau 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 Tchau